Senhoras e senhores, de conformidade com a inscrição de oradores para a Tribuna Livre, a presidência franqueia a palavra ao diretor do Instituto Nacional da Mata Atlântica, senhor Sérgio Lucena, que falará sobre a colaboração do Instituto Nacional da Mata Atlântica com o município de Santa Tereza, pelo tempo regimental de 15 minutos. Lembrando que o orador não poderá ser aparteado. Senhor Sérgio, fique à vontade, essa casa que o recebe aqui, o maior prazer. Eu gostaria, somente, de também saudar os demais companheiros que aqui estão. Senhor Alba, senhor Stil Silva Vasconcelos, senhor João Vitor Lacerda, senhor Eduardo Montovani, Leandro Biondo, Antônio de Freire Carvalho Filho, senhor Sérgio Lucena e o Célio Lopes Rosado. Ok, gente? Sejam muito bem-vindos aí à nossa casa. Sérgio. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar de volta a esta casa. Estive aqui a última vez em fevereiro de 2019, com outra legislatura em outra legislatura. agradecer, né, e manifestar o meu prazer de estar aqui por intermédio do presidente dessa sessão, Tiago Roldi. Queria cumprimentar os demais membros da mesa, vereador Gilmar Vermelho, vereador professor Renato, o diretor da casa, Rodrigo Rondelli, e a vereadora e vereadores aqui presentes. É um prazer muito grande estar falando nesse momento para vocês do nosso trabalho no Instituto Nacional da Mata Atlântica. Eu gostaria de me autoapresentar, com a vossa permissão. Eu sou Sérgio Lucena Mendes, fui pesquisador do Museu de Biologia Professor Melo Leitão, de 1987 a 2000, sendo que de 1995 a 2000, tive a honra de ser o seu diretor. Tenho boas lembranças daquela época, inclusive do vereador Renato, professor Renato, que trabalhava lá, era muito jovem na época, por sinal, nós todos éramos mais jovens, né, mas o Renato ainda mais, e desde aquela época mostra ser um profissional comprometido com a educação e com a cidade de Santa Tereza. Tive a honra também, quer dizer, de ser homenageado aqui, né, com o título de cidadão terezense, em 2019, em junho de 2019, que foi um prazer muito grande, portanto, embora eu seja nativo da cidade de Vitória, agora eu tenho cidadania dupla, pois sou cidadão de Santa Tereza e cidadão da cidade de Vitória, capital do Estado também. Atualmente, eu sou professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo, do Departamento de Ciências Biológicas, e fui colocado à disposição, cedido pela Universidade, para atuar na direção do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Bem, o IMA, ou o Instituto Nacional da Mata Atlântica, foi criado pela Lei Federal 12.954, de 5 de fevereiro de 2014. Entretanto, a origem do IMA retrocede a 1949, quando o naturalista Augusto Ruski fundou o Museu de Biologia Professor Mello Leitão. O museu foi uma organização privada, sem fins lucrativos, até 1983, quando, por iniciativa do professor Ruski, foi incorporado à Fundação Nacional Promemória, juntamente com o seu acervo, a seu patrimônio imóvel e sua missão institucional. Então, a Fundação Nacional Promemória era vinculada à área de cultura do governo federal. Augusto Ruski faleceu em junho de 1986, há 35 anos. A partir de então, a equipe escolhida pelo naturalista e contratada pelo governo deu continuidade à sua obra, buscando parcerias com outras instituições nacionais e estrangeiras, valorizando o trabalho iniciado pelo naturalista, a mata atlântica, a pesquisa científica e a conservação da natureza. No final da década de 1990, foi criado o Conselho Científico do Museu de Biologia Professor Mello Leitão, composto por cientistas de diversas instituições do Estado do Espírito Santo e de fora do Estado. Esse Conselho avaliou que uma instituição com acervo científico da área de ciências biológicas, que promovia a conservação da natureza, estava deslocada dentro do Ministério da Cultura. Então, propôs a sua vinculação ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Em seguida, na década de 2000, o Conselho se articulou e buscou apoio de lideranças políticas, municipais, estaduais, federais, com vista a apoiar esse pleito de levá-lo, de levar o Museu para a Ciência e Tecnologia. É bom, cabe aqui lembrar que houve uma participação da Prefeitura de Santa Tereza, na ocasião, o prefeito era o Gil Chamaro, houve uma participação desta casa, que mandou um ofício assinado por todos os vereadores ao Ministério da Ciência e Tecnologia, da Universidade Federal do Espírito Santo, do Governo do Estado, na ocasião, o governador é o Paulo Artung, a ida do Instituto, do Museu para a Ciência e Tecnologia, contou com o apoio de dois governadores, porque o então senador Renato Casagrande também apoiou em nível nacional e depois se tornou governador, apoiando também o pleito. Então, em 2010, o Governo Federal, por intermédio do Ministério da Ciência e Tecnologia, submeteu um projeto de lei ao Congresso Nacional, criando novos institutos na área de ciência, tecnologia e inovação, inclusive, o Instituto Nacional da Mata Atlântica, incorporando o museu ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse projeto de lei tramitou até o final de 2014, foi finalmente aprovado no Senado. Devemos mencionar aqui que houve um amplo apoio da bancada federal, dos senadores, dos deputados, independente de partidos políticos, todos apoiaram esse pleito, porque entenderam que era importante para o Estado do Espírito Santo e para a cidade de Santa Tereza. Finalmente, o projeto foi sancionado em fevereiro de 2014. Entretanto, a demora de se baixar um decreto regulamentando a lei que criou o Instituto foi muito negativa para o museu. O museu ficou um período de 2014, praticamente, até 2017, um pouco no limbo. Ele já não pertencia ao Ministério da Ciência, o Ministério da Cultura e ainda não estava definitivamente incorporado à Ciência e Tecnologia. De maneira que nós tivemos vários problemas, alguns das senhoras e senhores acompanharam, que chegou-se a fechar os portões do museu por falta de recursos para pagar o pessoal de segurança. Enfim, apenas em 2017, com a aprovação do Regimento Interno do IMA, deu-se um passo definitivo à institucionalização. Foi aberto, então, um edital de busca de diretor, ao qual eu concorri, fui selecionado e tenho a honra de estar aqui de volta nessa missão. Pois bem, o IMA foi criado com a missão de realizar pesquisa, promover a inovação científica, formar recursos humanos, conservar acervos e disseminar conhecimento na sua área de atuação relacionadas à Mata Atlântica, propiciando ações para a conservação da biodiversidade e a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Com a nova estrutura, o Museu de Biologia Professor Mello Leitão, que era uma unidade descentralizada do Instituto Nacional de Museus no âmbito do Ministério da Cultura, passou a ser uma unidade do Instituto Nacional da Mata Atlântica, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O IMA, portanto, herda toda a missão que o museu já tinha, mas incorpora novas missões, como contribuir para a restauração florestal e para as políticas públicas voltadas para o conhecimento e conservação da Mata Atlântica. A estrutura do IMA é constituída por um conselho superior, o Conselho Técnico Científico, que é composto pelo diretor do Instituto, por dois representantes dos servidores, três dirigentes de institutos nacionais e instituições congêneres, três cientistas de renome nacional. Além do Conselho Técnico Científico, nós temos o Conselho Gestor Interno, que é constituído pelo diretor, pelos chefes de divisões e pelos representantes de servidores e de bolsistas. Nós temos, que vem crescendo com o passar do tempo, mas iniciado pelo Augusto Rusck, um acervo muito notável, um acervo biológico, científico, de 54 mil amostras da flora e 130 mil exemplares da fauna. Nós recebemos anualmente cerca de 80 mil visitantes, exceto, evidentemente, no período de pandemia. Cabe destacar também que nós temos vários projetos de pesquisa, alguns locais, como, por exemplo, a conservação da biodiversidade na região de Santa Tereza, sobretudo, na Reserva Biológica Augusto Rusck, Estação Biológica, do Museu, a Estação Biológica de Santa Lúcia, projetos regionais, por exemplo, a restauração, estudos para a restauração do Rio Doce, do Norte do Espírito Santo, do Sul da Bahia, projetos nacionais como a situação das espécies ameaçadas de extinção da Mata Atlântica brasileira, e implementamos novas linhas de pesquisa, como, por exemplo, História e Memória do Museu de Biologia Professor Melo Leitão e de seu fundador Augusto Rusck, bem como Ciência Cidadã, ou seja, a participação do cidadão em projetos científicos. Essas pesquisas são publicadas nas revistas especializadas e, de vez em quando, tem algumas curiosidades, como este anfíbio, a Perereca Pixinguinha, que recentemente foi anunciada, o autor dela, inclusive, o João Vítor Lacerda, está aqui presente, ele teve uma felicidade de escolher um nome que tornou a Perereca famosa nacionalmente, saiu de toda a imprensa nacional e na imprensa do Espírito Santo, mostrando que Santa Teresa, apesar de todos os estudos que são realizados há décadas, ainda tem novidades para a ciência mundial. Bem, estamos agora publicando livros, já vamos publicar, em breve, dois novos livros sobre Augusto Rusck, que estão em processo de revisão por especialistas, um da autora Aline dos Santos Gonçalves, historiadora que trabalha conosco, e outro da autora Juliana Capra, da Universidade de Brasília, e de José Luiz de Andrade Franco, professor da Universidade de Brasília, ambos são oriundos de tese de doutorado dessas especialistas. Em processo de finalização, nós temos a síntese sobre a biodiversidade em unidades de conservação do Estado do Espírito Santo, fruto de um projeto em parceria com o governo do Estado, através da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, e estamos em processo de preparação de um livro sobre os resultados do nosso programa de capacitação profissional, que é o principal programa vinculado às bolsas, que oferece bolsas de pesquisa para pesquisadores. Por sinal, nós temos cerca de 35 jovens pesquisadores, a maioria doutores, trabalhando no âmbito do IMA. Bem, nós temos grandes desafios. O maior dos desafios, naturalmente, além de falar com essa máscara, que dificulta a respiração, e de cumprir o tempo ali, o nosso desafio institucional é constituição de equipe, a primeira delas. Desde a época de Augusto Ruski, o Museu Melo Leitão vem perdendo servidores, que não foram repostos ao longo do tempo pelo Ministério da Cultura. Atualmente, nós temos apenas três desses servidores, todos os demais já se aposentaram, e os próximos deverão se aposentar em breve. Esse é o grande desafio, e no âmbito da ciência e tecnologia ainda não foram autorizados novos concursos. Então, nós estamos procurando suprir essa deficiência de pessoal, trazendo servidores públicos federais de outras instituições para cá, com muito custo, com muito sacrifício, alguns dos quais estão aqui hoje representados, eu agradeço muito a presença deles. E grande parte dos nossos serviços, então, são feitos por servidores terceirizados, e a parte fim, a parte de ciência, principalmente por bolsistas de pesquisa. Então, esse é um dos grandes desafios para nós. Nós temos desafios de infraestrutura, nós precisamos melhorar a área onde está instalada hoje o Museu de Biologia Professor Melo Leitão, que é a sede do Instituto. Então, nós temos projetos prontos, como os recursos estão muito escassos nos últimos anos. Nós estamos investindo em elaborar os projetos para, logo que tivermos acesso a recursos, poder executá-los. Então, nós já temos projetos de arquitetura e ou engenharia, visão de contenção de encostas, prevenção de enchentes, recuperação de imóveis históricos, reforma e adequação do pavilhão de botânica, reforma do auditório, reforma da casa de tratamento e ambulatório dos animais, área de vivência e banheiros. Esperamos conseguir algum apoio por intermédio de emendas parlamentares para esses projetos, sobre as quais nós já conversamos com o prefeito Kleber Médici, para que algumas desses projetos possamos submeter em conjunto, já que atende ao público visitante do museu e que é muito importante para a cidade de Santa Tereza. Nós estamos investindo na melhoria da estação biológica de Santa Lúcia, área que recebe muitos visitantes, estudantes principalmente e pesquisadores. Então, nós estamos melhorando as instalações elétricas, a captação de água, estamos fazendo cercamento para a melhoria da área de entrada e estacionamento e cortes de eucaliptos que punham em risco o patrimônio público e a segurança das pessoas. Para o futuro, nós temos que pensar na expansão do IMA, ou seja, certamente precisaremos de um novo campus. A cidade talvez possa nos ajudar a descobrir uma área para expansão, onde se possam construir laboratórios, expandir as coleções e essa área do museu ficar com o destino que ela sempre teve de receber milhares de pessoas por ano. Nós também pretendemos e precisamos construir um novo prédio para administração e coleções científicas, liberando a atual Casa de Augusto Ruski para instalar o Museu Casa Augusto Ruski, que já temos um estudo preliminar elaborado por museólogos com esse objetivo. Considerando que o tempo já está avançado, eu gostaria de passar para a parte final, dizendo que nós estamos no momento concluindo o nosso planejamento estratégico, um planejamento participativo que envolveu a maioria dos colaboradores do Instituto Nacional da Mata Atlântica e que, neste planejamento estratégico, uma das coisas importantes foi a priorização de públicos-alvos com os quais nós gostaríamos de trabalhar. E os públicos-alvos que nós selecionamos foram pesquisadores que trabalham na Mata Atlântica brasileira, escolas de ensino fundamental da região de atuação do IMA, principalmente de Santa Tereza. Já estamos conversando com a Secretaria Municipal de Educação sobre esse tema. Empresas do setor florestal que têm sensibilidade, aquelas que têm sensibilidade para a questão da preservação da natureza e restauração da Mata Atlântica. E, por fim, e não menos importante, lideranças políticas. Esse é um dos motivos pelos quais nós estamos aqui hoje. nós precisamos de lideranças políticas conosco, trabalhando em prol desse Instituto Nacional, sejam lideranças políticas locais, estaduais ou nacionais. Eu gostaria, portanto, de finalizar convidando as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para uma visita ao IMA. Nós agendaremos, poderemos ver depois de que forma de habilitar essa visita, para que nós possamos recebê-los, mostrar as nossas instalações, o que estamos fazendo, o que pretendemos fazer e estreitar essa relação, essa parceria entre o Instituto Nacional da Mata Atlântica, que eu acho que é tão caro para o Estado do Espírito Santo, tão caro para Santa Tereza e que precisa do apoio de todos nós de uma forma colaborativa para que a mensagem, a obra iniciada por Augusto Ruski em 1949 se perpetue. Eu gostaria, portanto, de agradecer a atenção de todos e desejar saúde para vocês e para as vossas famílias. Muito obrigado. Sr. Sérgio, eu gostaria somente de agradecer e enaltecer as informações que o senhor trouxe de um breve histórico, contando um pouco desde a fundação, o que é o Instituto, qual é a realidade que vocês transitam hoje aqui. Quando o senhor fala de números de 80 mil pessoas, se não me engano, acho que é o segundo equipamento turístico mais visitado do Espírito Santo. Então, isso é muito importante, pensando em uma retomada, pensando em toda a conjuntura que vocês têm. E, assim, eu acho que não só eu, mas todos os vereadores se colocam aqui à disposição como Câmara, porque a gente sabe desse lado político, essa necessidade que tem, como o senhor colocou, desse déficit de funcionários para trabalharem em prol do IMA. E eu acho que é uma parte muito bacana que o senhor colocou também, que remete todos nós aqui, Terezenes, que é quando se fala do nome Augusto Ruski, dos projetos que estão sendo envolvidos dos livros, e de sempre lembrar do patrono da ecologia que ele é nosso, vamos colocar assim, é uma coisa que a gente se sente muito nosso, muito Terezenes. Muito obrigado ao senhor e a todos os companheiros que estiveram aí do museu. Muito obrigado. Obrigado.